Aham, 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 olha como eu chego nele, um, chego nele, um, não chego nele, quatro, bom, bom, me golpeia de volta, então daqui quem golpeia sou eu, peguei, aham, aham, já bloquei dando um passo pra frente, falo e já entra, pujante de mão. Fala galerinha, beleza? Olá, tô aqui com o Matheus Bitoca, atleta e treinador da nossa escola. Galerinha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lutar com o cara baixinho e o cara alto, os dois comportamentos, beleza? E no final eu vou dar dois exercícios pra vocês trabalharem, tá certo? Tanto pro baixinho quanto pro alto, tá ok? Tá certo? Vamos aprender um pouquinho aí, entendam o jogo, existem alguns comportamentos diferentes e achem o seu comportamento, tá certo? Já tenho aqui comigo o Matheus, que é mais baixo que eu, então ele vai fazer o papel do adversário que vai lutar com o cara mais alto, certo galera? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o boxe, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as mãos do meu oponente, né? Quando eu luto com o cara mais baixo, eu quero manter ele longe de mim, eu não quero trabalhar na curta distância, certo? Então, eu trabalho sempre jogando a minha mão e dando um passo pra trás, eu jogo o jab e me movimento, eu jogo o jab e me movimento, fazendo com o jab e me movimento, fazendo com o jab e me movimento, fazendo com que ele nunca me tenha parado pra que ele me encontre, certo? Então, ele tendo em vista isso, ele tem três possibilidades de atuação, galera. Ou ele fica tomando, só se defendendo. E nessa, ele busca esse time de sempre que ele for tomar, ele dá um passo pra frente, pam, pam. Então, daqui ele tem possibilidade de me encontrar, certo? Ele, dentro da minha trocação, pam, 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 ele tem agora a condição de me tocar, certo? Então, ele faz o passo no momento que ele tá fechadinho, tomando, ele entra num passo suave, sucinto, nada muito brusco, certo? Porque a distância, e aqui a gente não é da mesma categoria, a gente é de categoria diferente, então a distância tá muito grande, certo? Mas quando a distância não é tão grande, ele só se bloqueia e dá um passinho pra frente. Daqui ele me toca, certo? Dali ele tem a capacidade de me tocar. Então, a primeira possibilidade de atuação do baixinho pro cara alto é se fechar e dar um passo pra frente, pequenininho, absorvendo movimentos e buscando a sua distância, o encurtar. A segunda possibilidade é ele ficar na distância, bloqueou, bloqueou, bloqueou. Agora, quando ele achou o time, ele vai esquivar, dando esse passo esquivando. E já tá na posição, vai, e já consegue encurtar essa distância, certo, galera? Outra possibilidade que é bem interessante, já vai juntar com a luta que vale chutes, o kickbox e o muay thai, tá certo? Eu vou fazer esse movimento, ele nunca vai ficar plantado, ele fica um pouco mais na longa distância, fazendo com que eu me frustre no meu jab. Então, ele vem um pouco mais de longe. Então, ele fica muito mais na ameaça, me chamando, me chamando. Então, quando a minha mão tá voltando, ele tem que encurtar, tá certo? Então, essa possibilidade é uma. Ele joga no contra-golpe ou ele fica. Agora, ele usa as técnicas que eu gosto muito, galera, tá? Eu gosto muito de utilizar esse encurtar do Karate e do Taekwondo, tá certo? Então, eu gosto muito desse encurtar. Bitoquinha, tu só faz e aproxima na volta. Um, isso, ó. Ó, um, um. Saiu o pé de trás, aproxima em pêndulo, tá? Um, e vem pra zona de segurança. Um, isso. Então, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu vou ficar o pequenininho aqui. Me toca, joga o jab. Um, aqui. Certo? Ele vem em mim. E agora eu aproximo. Um, ok? Então, essas são as três formas de se comportar, galera, tá? O cara fica na finta, fica fintando, fica fintando, não deixa eu chegar nele, certo? Não deixa eu chegar, fica fintando, fica fintando e fazendo eu jogar no ar. E encurta nesse momento, tá ok? A segunda que a gente falou lá, ele acha o time, esquiva e entra. Dessa forma, o Mike Tyson fazia muito, ele fica muito aqui, ó. Mexe a cabeça, tá aqui? Isso, encurta lá quando eu jogar. E já entra batendo em mim, vamos. Isso, pro outro lado agora. Certo, galera? Então, ele fica achando o time do meu golpe. E a terceira possibilidade, né, é dele ficar absorvendo e dar um passo pra frente. E já vem golpeando duro. Porque se ele ficar parado de lá, ele não consegue. Se eu ficar daqui, me golpeia de volta, Bitora. Então, daqui quem golpeia sou eu. Então, ele nunca pode ficar plantado. Ele tem que se mexer, certo? O baixinho nunca devolve parado, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a luta kickbox, muay thai, MMA, certo? Galera, quando trabalha com um movimento, eu sou mais alto que o Bitora. Uma coisa que incomoda muito o meu jogo com ele, é que ele tem que passar pelo meu raio de ação. Do meu tip. O meu tip é a minha primeira arma. E é mais longa do que a dele. Vem aqui com a tua perna. Olha lá onde é que eu toco ele. E olha onde é que ele me toca. Então, aumenta ainda mais quando o cara tem as pernas compridas. Tá certo, galera? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer. Ou ele trabalha na absorção e devolução. Trabalha com um bom grepe. E lembrando, o cara baixinho, ele tem um poder de mão maior. Certo? Porque ele tem um centro de gravidade maior, mais baixo que o meu. Então, o poder de mão dele é maior do que o meu. Certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando esse meu adversário que é mais baixo, ele encurta. Porque a condição de bater mais forte de mão é maior que a minha. Certo? Eu tenho a vantagem da distância, mas ele tem a vantagem da pujança. Então, ele tem um centro de gravidade. Então, quando eu vou lutar contra um cara mais alto que eu, eu planto mais a minha base. Baixo esse meu centro para que eu possa bater com mais força no meu oponente. Certo? E o cara que é mais alto, ele tem que agora fazer com que isso, falando não do MMA. Falando do kickboxing e do Muay Thai. Eu deixo a minha base um pouco mais alta para que eu tenha mais facilidade. Um, no chute, um, qualquer coisa que ele fizer, eu já estou com o meu joelho na frente. Um, então agora, o comportamento dele é ameaçar para que ele ameaça e ele toca. Opa, aqui. Ou ele entra de soco no corpo, ou ele entra com chute nas pernas. Certo? Uma coisa que é legal também, o baixinho fazer, ameaça, ameaça para que cate o meu pé. Cate o meu pé lá. Isso, agora, ele me traz para ele fazer o que ele quiser. Ou ele vem para a queda, ou ele puxa e vem de mão. Se eu estou ali, me toca, dá o tipo quando eu for. Um, peguei. Certo? Eu vou puxar ele para o que eu quero, que é mão. Tá certo? Então eu fiz lá, ameacei, meu oponente entrou, volto. Um, eu cate, catei. Vou agora fazer. O me toca foi para a queda. Eu gosto de fazer, como eu sou mais baixo, eu não quero trocar. Vou entrar ali, ele tem um cotovelo muito, não. Eu vou puxar ele para mim. Ó. Au, au, au. Tá certo? Tá ok? E, como ele sabe que eu sou chutador, ele também tem que frustrar o meu chute. Então ele tem que preparar os bloqueios dele. Lá, bloqueia. E já me devolve. Outra. Nunca bloqueia no lugar um cara mais alto. Sempre dá um passo para frente. E eu vou escolher. Eu vou escolher defender em guarda-x, encurtando e já devolvendo mão. Pau. Um. Certo, galera? Então, é importante não puxar nem o teu joelho, Vitória. Por mim, eu já bloqueio dando um passo para frente. Falo e já entra pujante de mão. Para não perder tempo. Beleza, galera? Esse é o jeito de atuar. Estar grampeando a minha perna. Au. E estar ali trabalhando. Tá ok? Essas são as formas de lutar com o cara grande. E o cara grande, por outro lado, ele tem que fazer o movimento de muita ameaça. Deixar ele muito incerto. Deixar ele longe. Au. Ficar ali. Ficar incomodando ele. Au. Certo? Incomodando o oponente. Para que ele fique. Au. Sempre mais longe de mim. Certo? Au. Sempre mais longe de mim. Um ameaçando e dou um passo para trás. Ameaçando. E dou sempre essa ajuste de distância. Porque ele, como é mais baixo, ele vai querer vir para frente. Ele vai vir te cercando. Ele vai querer te botar no canto do ringue. Para que ali tu não tenha mais saída e ele consiga te abafar. Porque se a luta fica no centro do ringue, eu tenho maior poder de movimentação. Então, você baixinho. Ameaça e cerca. Ameaça e cerca. Tira o espaço do cara grande. O cara grande, acuado, ele perde a ação. Certo? E o cara com as costas no ringue, nas cordas ou na grade, ele perde movimento. Ele perde poder. Tá ok, galera? Então, essa é a forma de lutar com o cara grande. E o cara grande lutar com o cara pequeno é não se deixar se acuar. Usar muito o movimento de ameaça. Ele nunca vai querer, sempre ali, sempre jogando e ele vem apertando. Isso, ó, 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 ó. Ele fica incerto do que fazer. Tá certo? Então, essas são as duas formas aí de lutar. Ou o cara pequeno ou o cara grande. Que é aquele jogo. Quem vai conseguir impor o seu jogo. Uma das coisas que a gente mais tem de diferente no Karate e no Taekwondo são as diferentes possibilidades de step. E eu gosto muito de trazer isso pra gente. Certo? Então, eu vou passar exercícios aqui pra que vocês façam em casa. Isso serve tanto pro baixinho quanto pro alto. Que eu vou ganhar mais amplitude do meu movimento. Então, olha só. Uma coisa que a gente faz muito, galera, é muito o jab, jab com a perna da frente. Né? Então, lá. Pisa, pisa. Né? Não. Agora, olha lá, galera. Tô aqui com o Matheus da distância da minha perna de trás. Aliás, joguei o jab nele, eu não pego o jab no Matheus. Agora, eu quero que vocês brinquem com esse movimento jogando esse jab aqui, ó. Olha como eu chego nele. Um, chego nele. Um, não chego nele. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem isso daqui, ó. Jab, ei. Jab, ei. Olha lá. Aham, aham. Aham, aham. Faz um jab, jab com a perna da frente. Aham, aham. Faz o jab, jab com a perna de trás e perna da frente. Aham, aham. Olha como eu venho de mais longe nesse jab. Ó, aqui eu não vou. Aqui eu vou. Certo? Aqui eu vou. Então, ó. Aham, aham. Agora com a mão da frente. Aham, aham. Agora com a perna de trás. Aham, aham. Má da frente. Aham, aham. Só toca no segundo. Certo? Então, brinquem com essa diferença. Feito isso e entendido esse movimento, Agora, se eu estou aqui lutando com o Bitoca, e o Bitoca, eu vou chutar ele por dentro da coxa dele, ele bloqueia. Então, agora, se eu já sei fazer esse jab com a minha perna de trás, galera, aham, aham. Ele não defende. Ele vai prestar atenção no meu jab, ali, ó. Porque se ele não prestar atenção no meu jab, ele toma. Aham, aham. E vem para trás. Jogando a responsa nele. Vai fazer com que ele queira me encercar mais. Porque eu toquei nele. Pum. E ele vai vir. Certo? Então, isso é importante vocês pegarem. Tanto baixinho. Olha lá. Estamos na distância do meu jab. Bitoca, dá o jab com o pé de trás. Me pega. Agora, dá o jab com o pé da frente. Não me pega. Eu, de repente, com o Bitoca, pum. Daqui eu pego ele. Porque eu sou grande. Pum. Agora, ele não me pega. Então, se ele não sabe fazer esse tipo de movimento, ele está longe de mim. Se ele sabe fazer, ele consegue encurtar esses movimentos. Está certo? Então, pratique isso daí, tanto para um quanto para o outro. Agora, vamos passar um exercício para o grande. Primeira coisa que é importante que a gente entenda, eu tenho que usar o meu jab e o meu tip como controladores de distância. Certo? Então, eu quero vocês brincando com isso aqui. Isso. Eu quero bem isso aqui. Voltei. E ele vai ficar sempre muito preocupado. Está certo? Agora, vamos fazer uma escola para que vocês botem. Bitoca, bota uma mão aí para que eu não te machuque. Bota essa esquerda na guarda. Bitoquinha, bota essa mão um pouco mais na frente. Tu vai tentar pegar o meu pé. Está? Com essa mão, tu tenta pegar. Eu vou socar aqui. Isso. Está? E tu tenta pegar com esse pé. Com essa mão. Isso. 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 Tenta pegar. Isso. Sai. Ó. Isso. Um. 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 Certo, galera? Isso deixa incerto. Vocês vão aprender a usar a mão da frente e a perna da frente igual um jab. Um controlador de distância. Uma coisa muito perigosa de não conseguir trabalhar. Está certo? Isso vai abrir muito a cabeça de vocês. Está bom? Esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho sobre como lutar contra um cara alto e um cara baixo. Curte, compartilha. Deixe seu like lá. Galera, existem várias formas de trabalhar. Eu passei um pouquinho delas. Está certo? Bora praticar. Ó. Ó. Está bom? Bora. Não. Essa mão aqui. De momento nenhum eu posso fechar o meu olho. Está carregando a tua mão. Eu quero chamar um tiro, porra. Você está fazendo isso. Não. Vai na volta, velho. Não. Morre dentro. Que lado é essa, cara? Calma, velho. Eu não tenho calma, mano. Eu.